Em 13 de novembro de 2021, chegava pra gente aí essa franquia tão amada por nós, né? Tão. Ok. Beleza, guerreiros? Eu sou o William Roth. Hoje vou falar com vocês aqui sobre o aniversário de 20 anos da franquia Ghost Ripple e o que a gente pode esperar dessa comemoração agora em 2021, ok? Mas antes, curte, compartilha aí, se inscreve no canal caso seja novo por aqui, né? Se você curte gameplays stealth, gameplays táticas, roleplays, operações especiais, enfim, tudo relacionado aos games de tiro tático, então, guerreiro, você tá no local exato, beleza? Vamo que vamo. Então, senhores, Ghost Ripple é uma franquia de games de tiro tático, como vocês já sabem, né? Jogos em terceira pessoa, lançados aí pra todas as plataformas. Quer dizer, exceto um ou outro título que não foi, mas quase todos eles foram lançados pra todas as plataformas. Ghost Ripple é baseado no romance de um escritor americano que vocês estão carecas de ouvir por aqui, que é o Tom Clancy, né? E ele põe ali o jogador no comando de uma unidade fictícia do exército americano conhecida como Ghosts, né? Que são, basicamente, caras que são capazes de se infiltrar em territórios inimigos usando das mais sofisticadas técnicas pra poder se manterem ocultos, né? Mas que também sabem se virar bem quando é necessário um combate tático, né? Uma resposta eficiente. Sempre que necessário um poder maior de fogo, os caras estão lá pra poder corresponder também. Como eu já disse, a franquia nasceu em 2001, né? Onde já existiam games como SWAT 3 e Operation Flashpoint, por exemplo. Nesse contexto, a Red Storm, que foi a empresa que deu o pontapé inicial na franquia aí, eles já tinham desenvolvido o Rainbow Six e o sucessor dele, que foi o Rome Spear. Então, Ghost Ripple, ele foi o resultado desse padrão que a Red Storm começava a estabelecer ali pra seus games, né? Que era um estilo de combate mais próximo da realidade. Um tiro podia matar, né? Essa era a diferença e, principalmente, a furtividade, né? O planejamento também. Essas coisas faziam toda a diferença pro sucesso da missão, né? Com o passar do tempo, a franquia foi pisando cada vez mais aí no terreno da ação, o que deixou muita gente descontente. É considerado por muita gente um ponto negativo, inclusive. Levando em consideração a proposta inicial do game. Inclusive, essa é uma das principais reclamações da fanbase, o pessoal mais antigo, na franquia, né? Que há muito tempo pede jogos que voltem à essência do game e deixem mais de lado o combate frenético. A franquia hoje, ela conta com 11 títulos, mas eu não vou exatamente entrar em cada um deles, porque o foco desse vídeo aqui é falar um pouco mais sobre o que a gente pode esperar de conteúdo pra esse aniversário tão importante pra franquia, né? Então, eu montei aqui uma lista com algumas coisas que eu, particularmente, gostaria de ver. Vamos dar uma conferida, então. Vamos começar com o básico aqui, né? Nada melhor que comemorar o aniversário de 20 anos de qualquer franquia com uma edição Collection, né? Muitas franquias fazem isso e com Ghost Recon seria perfeito também. É uma edição Collection com os títulos da sétima geração. Na geração do PS3 e do Xbox 360, a gente teve o Advanced Warfighter 1 e 2, né? E teve também o Ghost Recon Future Soldier, que são excelentes games. E seria muito bom, né? Que as pessoas hoje em dia estão acabando de chegar na franquia e que chegaram através do Wildlands. A gente sabe que muita gente veio através de Ghost Recon Wildlands. Outros vieram através do próprio Ghost Recon Breakpoint. Seria muito interessante conhecer esse background da franquia. Tem também o Ghost Recon Predator, né? Que saiu exclusivamente pro Nintendo Wii e que pouca gente jogou. Seria interessante também ter esse game remasterizado, assim como todos os outros, né? O Advanced Warfighter 1 e 2 e o Future Soldier. Tudo num pack só. Imagina, né? Seria bem interessante. Uma coisa que sempre dá certo e com certeza deixaria todos os fãs da franquia muito felizes seria um remake do primeiro game, né? Aí de fato a gente ia voltar às origens. Fórmula simples, ok? Não precisa fazer nada além do que já tá ali. Mesma história, mesma dinâmica. Só precisa mesmo atualizar os gráficos, né? E as mecânicas, claro, né? Porque tudo isso tá bem ultrapassado já. E só isso já seria um baita presente. E sem falar que seria um grande sucesso, né? Basta olhar aí a quantidade de remakes de sucesso que tem surgido nos últimos anos. Não preciso nem comentar aqui. Acho que vocês sabem muito bem de todos que eu tô falando. Ghost Recon Ele tem alguns livros muito interessantes que servem pra poder expandir ainda mais esse universo da franquia. Só que ao contrário dos livros da franquia Assassin's Creed, por exemplo, né? Eles todos estão em inglês, né? Olha aí, um excelente momento pra poder trazer todo esse conteúdo em PT-BR, né? Pra comunidade brasileira. Fica a dica aí, né? Essa seria a melhor hora possível pra poder trazer um evento, por exemplo, em Ghost Recon Breakpoint. Trazer aí vários itens como skins, por exemplo, né? Várias skins dos games antigos, como a do Future Soldier, do Phantoms, até do Advanced Warfighter mesmo. Enfim, tem muita coisa pra trazer. A gente tem muitas skins icônicas na franquia, né? E eu tenho a mais absoluta certeza que seria sucesso total se todas elas viessem. Ou pelo menos uma parte delas, né? Ia agradar bastante aos fãs mais antigos, mas também ia dar a oportunidade dos novos fãs que eles conhecerem um pouco mais da história da franquia, né? Seria muito bom. Só lembrando, pessoal, tem uma coisa aqui que é importante a gente lembrar, que essa data do vigésimo ano aqui caiu na pior época possível, né? Porque tem questão de pandemia, que a gente sabe que tem atrapalhado bastante os planos de várias empresas. Tudo que eu citei aqui são apenas sugestões, ok? Nada foi confirmado pela Ubisoft, nem nada, em comemoração aos 20 anos. Mas eu sinceramente, realmente, eu espero que essa data não fique resumida ali apenas a um post no Twitter, né? Afinal de contas, são poucas as franquias que conseguem se manter relevantes por tanto tempo. É verdade? Eu acho que Ghost Recon merece um pouco mais de respeito. Eu quero saber a opinião de vocês aqui, ok? E o que vocês gostariam de receber em comemoração a esses 20 anos da franquia, comenta aí embaixo, beleza? A gameplay que vocês viram ao fundo aqui é desse vídeo. Caso não tenham visto ainda, recomendo que vejam muito, porque ficou muito boa a gameplay em tática, sem HUD, no modo extremo. Enfim, do jeito que a gente sempre joga por aqui, dá uma conferida, porque com certeza você vai gostar bastante. Não esquece de curtir, compartilhar o vídeo e se inscrever no canal, caso seja novo por aqui, claro. Se quiser ajudar ainda mais, torne-se membro, ok? Forte abraço a todos, foco na missão e até a próxima. Forte abraço a todos, foco na missão e até a próxima. Forte abraço a todos, foco na missão e até a próxima.